A pandemia trouxe várias tendências que permaneceram entre a gente. Uma delas é bem diferente, talvez você nem tenha percebido. É que aumentou a procura por animais exóticos em casa. Muita gente deixou de ter cães e gatos e passou a procurar alguns animais considerados diferentes. Uma espécie que tem feito muito sucesso é a dos coelhos. Apesar de fofos, eles são cheios de personalidade e exigem alguns cuidados específicos. E a gente vai aprender junto alguns desses cuidados na reportagem. Conheçam o colosso. Com todo esse charme e muitas doses de fofura, o coelho faz parte da família Carvalho há quase dois anos. Por aqui, ele é autoridade. Esse é apenas um dos exemplos dos muitos animais ditos exóticos que passaram a ser agregados nos lares desde o período da pandemia. Essa tendência permanece ainda hoje. Mas voltando a falar do nosso protagonista da reportagem, não vai achando que todos os animais da espécie são iguais não. O colosso tem personalidade própria e hábitos bem específicos. Eu acordo cedo, aí eu deixo ele solto, só que eu fecho os quartos para ele não subir. Aí ele cheira, 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 brinca, se diverte. Aí eu tiro ele, aí ele vai fazer as necessidades dele e volta. Aí ele deita. Essa é a rotina dele. Aí de manhã eu dou comida para ele, mas eu tenho que dar banana primeiro. Aí eu dou... Ele come folhas verdes e tal. E passa aqui a manhã toda brincando. Brincando, corre atrás dos passarinhos, mas só para brincar mesmo. Ele nunca matou, já entrou mico aqui. Ele também não matou, ele tem medo, inclusive. O perna longa é o coelho mais conhecido da ficção e ficou famoso por amar cenouras. Só que o colosso não compartilha do mesmo gosto. É, o que é a velhinha? Ele nem gosta delas, aliás. O peludinho consome muitas folhas, frutas e também ração. As cenouras não são o único motivo de desgosto do pet. Tomar banho, escovar os pelos, também estão na lista. Só de ver a escova, o nosso amigo dá um jeito de colocar para longe. E a cama arrumada? Negativo. Tem que ser do jeito dele. Apesar da Renata ficar responsável por basicamente todos os cuidados, ela não é a favorita do coelho. Esse posto fica com a filha, a Nicole, de 12 anos. Eu gosto bastante dele. Ele gosta bastante de me lamber. Quando eu coloco o dedo, ele me lambe. O Léo também é apaixonado pelo colosso. Carinho por aqui não falta. Eu gosto sempre de pegar ele no colo. E quando eu for brincar com ele, eu penso para minha mãe deixar ele entrar dentro de casa. Só que sempre não é claro que ele vai. Um detalhe bem importante para se pensar na hora de ter um coelho é o ambiente onde ele vai ficar. Esse espaço que a gente está aqui, por exemplo, é bastante aberto. E esse é o ideal, desde que você tenha um tempo para ficar de olho no seu coelho. Não se recomenda que esses animais fiquem o dia inteiro dentro de gaiolas. Além disso, você também deve prestar bastante atenção na alimentação. Os coelhos hoje, assim como alguns roedores, eles têm um crescimento excessivo dos dentes. Então, eles crescem alguns milímetros por semana. Então, eles precisam fazer esse desgaste mecânico. Hoje, quando a gente fornece somente ração para esse coelhinho, ele vai ter um mastigar mais em forma de prensa. Quando a gente oferece feno, que seria o matinho seco, ele vai fazer esse movimento dos dentinhos onde os próprios dentes se desgastam. Quando a gente não oferece feno, capim para esses nossos coelhos, eles acabam comendo somente ou folha ou ração. Esses dentinhos vão crescendo e depois não vai ter esse desgaste adequado. Então, vai ser um animal que depois vai parar de comer, vai ter algumas feridinhas na língua, na boca. E isso tudo gera um transtorno bem grande onde o animal precisa passar por um procedimento de desgaste dentário hoje. Uma dúvida bem frequente também é sobre a interação dos coelhos com animais da mesma espécie ou também com outros pets que possam ter em casa. Dá para ter uma relação amistosa, afinal de contas? Os coelhos são animais gregários, então eles são animais que naturalmente gostam de viver com mais de um indivíduo. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados. O primeiro, se a gente for manter dois coelhos, um macho e uma fêmea, cuidar com a questão da superpopulação. É um animal que é o símbolo da fertilidade, então a gente sempre vai ter esse problema de reprodução excessiva, então tem que tomar cuidado com isso ou então realizar a castração terapêutica tanto do machinho como da fêmea para evitar outros problemas. E com animais de outras espécies, a gente sempre tem que ponderar, saber que outra espécie que é essa, se ela não é uma espécie, por exemplo, que tem o hábito de predar o coelho, se fosse um animal de vida livre. E também a gente sabe que tem gatinhos, cachorrinhos, que se dão super bem com os coelhos e vice-versa. Até dá para passear com os coelhos, mas por eles serem mais medrosos, pode não ser o ideal. Eles se assustam com muita facilidade. Na dúvida, fique com esses roedores em ambientes mais controlados, como a sua casa. Usando todas essas dicas, já dá para ter um peludinho desses para você. De olhos vermelhos, de pelos branquinhos, de passo ligeiro, eu sou coelhinho, sou coelhinho.